Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. Lembrando vocês que hoje lançou os desafios da semana 6, só que nessa semana não tem nenhuma recompensa secreta, tá? Só lembrando vocês caso você tá com essa dúvida ainda. E bom, pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje. É o de número 89, acessado ao usar Asa Delta Ataque Escarlate para atravessar os anéis a leste das Margens Snobbs. Então para pegar o Fortbyte você precisa ter liberado Asa Delta da categoria 39 do passe de batalha. Você equipa ela e você vai cair lá perto de Margens Snobbs. Quando você tá pousando ainda no ar, né, você vai ver tipo uns triângulos flutuando. Você passa no meio de quatro deles e você pega o Fortbyte no último, né, exatamente como eu estou mostrando nesse vídeo para vocês. Super fácil de pegar o Fortbyte, ok? E gurizada, outra novidade é que hoje lançou o novo modo por tempo limitado, Horda Impetuosa, que é o modo dos zumbis, né, que eles já tinham anunciado ontem nas notas do patch. Só que tipo assim, quando o modo lançou hoje de manhã, ocorreu vários problemas no servidor. Primeiramente o modo ficou bugado, ninguém quase tava conseguindo entrar na partida do modo. E depois todos os outros modos de jogo também ficaram bugados, tá ligado? Ou seja, durante várias horas aí, pelo menos, né, a galera não tava conseguindo entrar nas partidas. Mas ainda bem, né, que agora que eu tô gravando esse vídeo, esse erro já foi corrigido, tá? Então se você jogou pela manhã e você perceber que não tava conseguindo entrar na partida, fique de boas porque agora esse erro já foi corrigido. Infelizmente, ele ficou um bom tempo no ar, acho que foi cerca de duas horas mais ou menos. Então, né, esperamos que nas próximas atualizações isso não aconteça mais. De qualquer forma, hoje também lançou os desafios desse modo, que você consegue recompensas gratuitas que eu já falei no vídeo de ontem. Você consegue muita experiência, uma tela de carregamento e também um envelopamento grátis chamado demônio, né, envelopamento raro, que é muito, muito bacana. E os desafios são os seguintes. O primeiro deles que você ganha tela de carregamento é para você eliminar membros da horda com acertos na cabeça, 500 membros. Eliminar demônios de veneno ou brutos explosivos a 5 metros ou mais de distância, 20 demônios. Coletar multiplicadores de pontuação, 10 no total. Causar dano a obeliscos de geração, 5 mil de dano. Trabalhar em grupo com o seu esquadrão para eliminar brutos de ouro, 5 no total. Vencer uma partida sem ser eliminado. Vencer uma partida apenas. E o último desafio possui 4 estágios. O primeiro estágio é para você vencer com uma pontuação de equipe de 50 mil ou superior. E os outros estágios é basicamente a mesma coisa, tá? Ou seja, os desafios desse modo são muito simples. Se você não gosta nem um pouco do modo dos zumbis e tals, você não precisa jogar, né? Já que se trata de apenas um modo por tempo limitado. De qualquer forma, você consegue um envelopamento raro, muito da hora, de graça, fazendo todos os desafios desse modo por tempo limitado, ok? E um detalhe importante é que esse evento, né? Os desafios, na verdade, duram somente 4 dias, tá? Então você tem pouco tempo até, de certa forma, para estar resolvendo os desafios e ganhando esses itens na sua conta, ok? E, rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o evento de Stranger Things. Eu falei sobre esse possível evento no início dessa temporada, porque eles colocaram no mapa, lá no Super Shopping, uma sorveteria que vai aparecer na série na terceira temporada, que será lançada no mês que vem. E nessa temporada, eles também tinham colocado a mansão, né? A casa do John Wick. Logo depois, chegou no jogo, né? Oficialmente, o evento do John Wick. Então a galera estava comentando muito que poderia acontecer, né? Em breve, o evento de Stranger Things. E parece que isso vai realmente acontecer. Olhem só o que a NX colocou lá no Twitter, que no caso, é o espaço da Netflix, né? Para colocar coisas sobre games, animes e tudo mais. Eles falaram o seguinte recentemente. No estilo tradicional da E3, estamos deixando para vocês alguns spoilers interessantes. Fiquem atentos aos nossos próximos projetos com Behavior, Ubisoft, Roblox e Epic Games. Ou seja, colocaram Epic Games aqui no meio da história. Então é muito possível que em breve realmente teremos esse evento de Stranger Things no Fortnite Battle Royale. E não foi só isso não, mano. Ontem, durante a E3, né? Numa apresentação, o diretor de jogos interativos da Netflix, o Chris Lee, levantou a ansiedade do público, falando o seguinte. Há um pouco mais além disso para mostrar em algumas semanas. Apenas confirmando que existem elementos adicionais de Stranger Things para entrar no Fortnite. Sem especificar mais nada. Ou seja, o cara não deu muitos detalhes disso, mas deixou meio claro, né? Que em breve, né? Teremos esse evento da série no jogo. O que será muito, muito bacana. E um detalhe importante é que a terceira temporada de Stranger Things vai ser lançada dia 4 de julho, tá? No mês que vem. Por isso, se você curte bastante a série e está ansioso para o lançamento da próxima temporada, fica ansioso também para o lançamento desse evento no jogo, porque praticamente já foi confirmado. Como eu disse antes, nada mais sobre ele, né? Foi vazado, foi dito. De qualquer forma, assim que tiver outras novidades, eu vou trazer em primeira mão aqui para vocês. E pensem comigo. Ia ser muito louco se eles colocaram no jogo o modo do Stranger Things com desafios e também skins, né? Digamos que da série no jogo. Porque se a gente parar para analisar os últimos eventos, foi tudo basicamente dessa mesma forma, né? O evento dos Vingadores, por exemplo. Chegou o modo por tempo limitado dos Vingadores, skins dos Vingadores na loja e também algumas recompensas com desafios. Depois, o evento do John Wick foi a mesma coisa, né? O modo com skin e com desafios. E agora, né? Recentemente teve o evento ali do Jordan também com skins, desafios e novo modo. Então, eu acho, segundo esse padrão dos últimos eventos, é possível que eles coloquem desafios com recompensas gratuitas de Stranger Things com o novo modo por tempo limitado e também, quem sabe, algumas skins da série na loja. Eu assisti a série, né? De faz um bom tempo. E eu não consigo imaginar muito bem skins da série no jogo. De qualquer forma, eu acho que seria bem interessante, né? E eu quero saber aí as opiniões de vocês sobre esse futuro evento. Mas, bom, galera. Outro assunto que eu separei hoje, na verdade, é uma notícia de um jogador profissional de futebol que foi expulso da sua seleção por conta de uma live de Fortnite. Eu achei essa notícia bem legal, né? Eu queria compartilhar ela aqui com vocês. Olhem só o que diz aqui. O jogador é expulso da seleção da Argélia por brincadeira explícita em live de Fortnite. O meia Harris Belkebla, acho que é assim que se fala, viveu uma montanha russa de emoções nos últimos dias. Convocado pela primeira vez para defender a seleção principal da Argélia, o jogador foi cortado do grupo que vai disputar a Copa Africana de Nações. E por um motivo bastante peculiar. O treinador Jamel Belmad justificou o corte por comportamento inapropriado de Belkebla. O momento de tal comportamento, contudo, foi durante uma partida de Fortnite do goleiro Oukidia, na concentração. O goleiro estava disputando uma partida do popular jogo no Playstation, no caso Fortnite, e fazia uma live na rede social Twitch. Durante a transmissão da partida, o canto inferior da tela em que apareceu o goleiro ganhou uma participação de Belkebla que simplesmente abaixou o calção e mostrou as nádegas. Exatamente. Eu vou colocar somente uma imagem do momento em que ele fez isso, porque eu não quero tomar um copyright aqui, tá ligado? E é óbvio que isso é contra as regras da Twitch. Ou seja, o goleiro que estava ali jogando Fortnite, streamando bem de boas, que não tinha nada a ver, acabou sendo punido por conta disso. Mas quem se deu bem pior nessa história, claro, foi o próprio jogador que baixou as calças durante a live. Porque esse clipe viralizou tanto que chegou até o próprio treinador da Argélia, o Belmad, que é o treinador, não entendeu o gesto como uma simples brincadeira e chamou outro jogador para o torneio que começa no próximo dia 21. Ou seja, o cara foi chamado pela primeira vez para a seleção principal da Argélia e ele faz isso aí numa live e acabou sendo expulso do time, tá ligado? Eu nunca vi um negócio tão engraçado e tão trouxa de ser expulso de um time por fazer isso numa live de Fortnite. Sinceramente, eu até achei uma decisão meio rigorosa do treinador ter expulsado o cara só por conta desse fato. É claro que eu acho que ele não é o craque do time, senão ele não ter sido expulso só por conta disso. Mesmo assim, é uma notícia engraçada para nós, mas triste, né? Para a carreira desse jogador. De qualquer forma, achei bem legal trazer essa notícia aqui para vocês. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre todos os Fortbytes liberados na semana 5. Toda quinta-feira, eu faço o resumo semanal dos Fortbytes liberados. Sexta-feira passada, liberou o Fortbyte de número 70. Você precisa usar o rastro de fumaça vibrante e passar pelos anéis sobre a praia da preguiça. Então, para pegar o Fortbyte, você precisa ter liberado o rastro da categoria 26 do passe de batalha. Você equipa ele e ir lá perto da praia da preguiça. Você vai encontrar 4 anéis flutuando, você passa entre os 4, você pega o Fortbyte bem de boinhas. O Fortbyte 51 foi liberado logo depois que você tem que usar o gesto passo da galinha em torre snail, bem na frente do stand da banana, tá? Então, você precisa ter liberado até a categoria 31 do passe de batalha usar o gesto passo da galinha exatamente nesse local onde eu estou mostrando o vídeo. Nessa faixa de segurança, você usa o gesto e você libera o Fortbyte, ok? O Fortbyte número 65 você encontra no porão do estúdio de um filme. Esse porão fica em uma casa lá em Minas Matreiras, tá? Exatamente nessa casa onde eu estou mostrando o vídeo para vocês. Super fácil de encontrar. O Fortbyte 95 você encontra nos painéis solares lá na selva. Isso aí fica lá no norte do mapa, bem perto das fontes termais, exatamente na frente dos painéis onde eu estou mostrando aí o Fortbyte número 78. Você encontra na torre de guarda lá no Lago do Sáquia. Aquela pequena torre de madeira lá no topo dela você encontra o Fortbyte bem de boinhas e o Fortbyte liberado ontem é o de número 19 e você precisa usar o traje da Vega dentro de uma nave espacial de metal. Essa nave fica lá onde ficava aquele antigo trenó de madeira gigantesco exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês. Você encontra o Fortbyte bem fácil também, ok? Então esse foi o resumo dos Fortbytes liberados na semana 5 e é claro o Fortbyte liberado hoje eu falei no início do vídeo. Mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários as suas opiniões sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje o que você achou dessa partida da Netflix com o Epic Games que possivelmente em breve vai trazer o evento de Stranger Things no jogo se você está ansioso para isso ou não e é claro se você gostou do vídeo deixa aquele like maroto aí porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para seus amigos para descrever sobre todas essas notícias e novidades também, ok? Então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!